Estamos de volta então com você no Abrir do Jogo. Eu quero falar pra você agora da campanha Faço Parte, a campanha dos Devotos da Piedade. Sabe esse QR Code aqui, que aparece à direita do seu televisor, à minha esquerda aqui? Pois é, eu vou te contar pra que ele serve. Você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e quer conhecer melhor e ajudar o Santuário, e também os diversos projetos sociais da campanha Faço Parte, é só você apontar a câmera do seu celular para este QR Code aqui. E aí você terá acesso a todas as obras que a campanha dos Devotos ajuda. Vale a pena, pra você que já nos ajuda, muito obrigado, sempre digo aqui, muito obrigado mesmo. A sua ajuda é de grande valer pra todos nós. E pra você que ainda não nos ajuda, fica a dica aí. Se você puder nos ajudar, a quantia é aquela que você pode escolher, aquilo que você pode doar, então será muito importante pra que crianças, jovens e até idosos sejam amparados através desses projetos sociais, tá bom? Então fica aí a dica pra você, tá ali ó, o QR Code aqui, pra que você possa então fazer a leitura através da câmera do seu celular, tá certo? Vamos trazer as participações aqui pelo 31-996-4284-73, tá bom? Aqui o Antônio Carlos, do bairro Caissara, boa tarde a todos, do Abrindo Jogo, sempre aqui firme assistindo. Considero um grande risco, um jogador caríssimo, como esse Hulk, jogar o Campeonato Mineiro. Veja um exemplo do Tardelli, mas o Tardelli foi no treino, hein? Foi jogo treino que ele machucou, viu, Antônio Carlos? Seria um jogador para os grandes campeonatos, mas o risco faz parte. Até a próxima, valeu Antônio Carlos e o Caissara. O Atlético deve lançar o Hulk já no início desse campeonato, mas nos jogos em Belo Horizonte, né? Porque aí vai jogar no Mineirão, cada coisa toda. Mas tem umas coisas também que eu vou falar pra você, viu? O quanto tem que acontecer, você viu, o Tardelli foi no treino, um jogo treino, sozinho. Ele dominou uma bola, virou o pé e quebrou o tornozelo. Na Cidade do Galo. Na Cidade do Galo, onde tem um gramado bom, né? Também lá. Então, assim, tem certas coisas que é difícil. Às vezes você poupa num jogo lá no interior, aí põe no Libertadores, lá na Argentina, o cara vai lá também, quebra a perna. Enfim, acontece. Paulinho, caso se concretize essa lida do São Paolo, dos técnicos brasileiros, qual seria a melhor opção para comandar o Galo? Eu não vou responder isso, Arlen. Quem vai responder pra você no Minas Caixa é o André Toscano. Não sei se tem a mesma opinião, mas, às vezes, opiniões diferentes. Qual seria o seu técnico aí se o São Paolo foi embora lá para o Olimpíada de Marseille? O técnico brasileiro, né? É, falou brasileiro. Eu acho que hoje o Rogério Senna seria um grande nome. Você tá no Flamengo, pô. Tá quase sendo campeão. Dinheiro não é problema para o Atlético. É só chegar lá e pagar a multa. Isso aí para o Atlético é fichinha, não é problema. Você quer um que tá com contato mais fácil? O Renato Gaúcho, do Grêmio, contato acabando, é uma opção. Dá para fazer uma proposta para o Renato. Porque dos que estão na praça, eu não vejo um nome aí que seja capaz de permanecer esse projeto que foi iniciado com o São Paolo e trazer um fator novo e até que tenha peso de nome para que os quatro R's continuem investindo e botando dinheiro no Atlético. Porque, querendo ou não, esses 200 milhões que entraram até hoje, eles entraram porque era confiança de que o São Paolo ia conseguir bons resultados com esse dinheiro, com jogadores que viessem. Então, não sei se, por exemplo, um treinador hoje da prateleira que nós temos disponível, se ele teria essa mesma confiança, se poderia citar os nomes que ele quisesse ou se esse conselho gestor é quem passaria a escolher os jogadores e aí ele poderia não encaixar no padrão do treinador e voltasse aquele ciclo de ter três, quatro treinadores numa mesma temporada, o que seria catastrófico para o Atlético. Ô, Toscano, para você aí, Toscano, só não vale o Mano Menezes e o Luxemburgo, que você é fã, mas os outros treinadores disponíveis, quem podem, quais seriam esses nomes aí que poderiam ocupar a vaga do São Paolo caso ele vá embora? É, se for da minha predileção por treinador, o silêncio é intencional. Bom, eu acho que vem Renato Gaúcho por uma série de motivos, mas basicamente ele seria o quinto R, né? Já que a gente fala tanto em quatro R's no Atlético, ele seria o quinto R. Ele também tem um apelo midiático interessante para o Atlético e ele vive divulgando aos quatro cantos que como jogador ele reconhece que quando a passagem dele aqui no Atlético, naquela famigerada, se legado, ele ficou devendo. Então seria uma forma dele também pagar, na visão dele, essa dívida. Não acredito em Fernando Diniz, não acredito em Rogério Senna. Eu tenho dúvidas até se o Rogério Senna continua no Flamengo. Pode ser, hein? Acho um pouco... Duvido um pouco. Então acho que o nome aqui do Brasil seria o de Renato Gaúcho. Maravilha! Mande sua mensagem para cá pelo 319-9642-8473. Participe aqui do nosso programa que a gente lê na íntegra a sua participação, tá bom? Se você se esqueceu, o número está aqui embaixo, aqui na nossa reguinha das redes sociais, lá no cantinho, para que você possa já gravar, deixar gravado aí no seu telefone celular. Bom, vamos falar do Cruzeiro então. O Felipe Conceição já chegou, já deu entrevista e ele vai falar aqui com a gente de novo sobre o que mais motivou a vinda dele para o Cruzeiro. Vamos ver. O projeto de reestruturação do clube, de tirar o clube de onde ele está, do momento que ele vive e levá-lo onde ele merece. Além da grandeza do Cruzeiro, foi isso tudo que me motivou. E isso vem não só da grandeza e história do clube, como das pessoas que conversaram comigo que hoje representam o clube. Somando isso, foi fácil de escolher, é o maior desafio da minha carreira. Estou muito feliz, motivado, orgulhoso de estar aqui. Sou um treinador jovem, mas muito motivado, com muita gana e preparado para essa situação, porque peguei em outras equipes, situações até piores, e a gente conseguiu reverter. É lógico que não é o treinador sozinho que vai conseguir reverter todo o quadro do clube. É junto com essas pessoas, que aqui estão todas elas, mais a torcida, que a gente vai ter que remar dia a dia, um tijolinho de cada vez, para que a gente possa ver o Cruzeiro onde ele merece estar. Que é lá na Série A, brigando por títulos novamente, grandes. É isso que a gente vai buscar desde o primeiro dia. O pessoal fica aqui, na retaguada aqui, zoando o Filipe Conceição, porque ele falou que está motivado e tal, e é o jeito dele, é o jeito dele falar ali, o pessoal já colocou até uns apelidos nele, pô, está motivado mesmo e tal, mas o Filipe Conceição é um treinador que se adequa a esse momento do Cruzeiro, né André? É, primeiro que ele tem que correr é jogador, o treinador pode ficar mais tranquilinho ali, só dando a ordem dos jogadores que tem que mostrar de fato essa motivação dentro de campo. Mas o Filipe Conceição, pela realidade do Cruzeiro atual, foi um treinador, digamos, corajoso de aceitar esse projeto, né? Ele conseguiu mostrar eficiência nas provas que foram dadas a ele para salvar a equipe que estavam sendo rebaixadas, mas ainda falta mostrar eficiência no acesso da segunda para a primeira divisão. O América bateu na trave, na última rodada, era só ter empatado em 2019, acabou perdendo em casa para o São Bento já rebaixado, então ainda falta essa motivação. no Red Bull também não conseguiu um bom trabalho, bateu de frente ali, perdeu o elenco, perdeu o vestiário, acabou sendo demitido. Mas é um grande desafio, né? O maior desafio da carreira dele, não só pelo tamanho do Cruzeiro, mas por não ter dinheiro para contratar, por viver com o fantasma do atraso de salário, uma entrevista, um bate-papo do André Mazzucco com os sócios da categoria diamante do Cruzeiro, que se pagam mais, ele deixou claro que vários jogadores recusaram jogar no Cruzeiro porque temem não receber o salário. Eles veem a situação financeira complicada e não querem jogar no Cruzeiro por causa disso. Então, esse sim, é o maior desafio da carreira do Felipe Conceição. Se ele conseguir superar tudo isso, convencer os jogadores a superarem essas adversidades, porque vai ocorrer atraso de salário durante toda a temporada. Infelizmente, vai acontecer, vai ser algo comum que os jogadores vão ter que se acostumar. Se ele conseguir passar por esses desafios, aí sim ele vai poder ser olhado de uma forma diferente. Acredito que será um grande trampolim na carreira dele como treinador. É, o Mazzucco participou desse bate-papo tem sido constante, né? Aliás, estamos tentando agora o Mazzucco, porque o Sérgio Santos Rodrigues, eu desisti, sinceramente. Agora, eu não sei nem se é a culpa do Sérgio Santos, viu, gente? Sinceramente, porque pelo que eu estou entendendo, ô Alisson, pelo amor de Deus, meu filho, você é assessor de imprensa, dá pelo menos um oi na resposta. Responde. Fala assim, não dá ou dá, mas eu ficar te incomodando direto também é complicado, né? A gente está tentando o Mazzucco agora. Ontem eu consegui falar com o Mazzucco, um camarada bem solisto e tal, mas ele me pediu que conversasse com o Alisson. Eu falei, se eu conseguir, eu vou conversar, porque, por enquanto, eu não estou conseguindo, não. Mas eu estou esperando, viu, Alisson? Sua resposta aí para que o Mazzucco participe com a gente aqui do Abrindo o Jogo agora. Mas, ô Toscano, dentro dessa coisa que o Mazzucco conversou lá, essa conversa que teve com o sócio de amante, ele falou dessa questão dos salários atrasados, que o senhor tem tido dificuldades no mercado, porque o jogador fala, olha, eu estou meio apertado, eu não posso ficar sem receber, aquela coisa toda, e por isso ele tem tido dificuldades. E falou que ele não pode prometer salário em dia, nesse momento, pela situação do Cruzeiro. E é uma situação curiosa, eu queria ser um comentário também, porque há dias atrás, o América sondou o Alan Ruschel. E a pedida do Ruschel para o América foi considerada muito alta. O América falou, não, para a gente não dar isso aí que você está pedindo, não. E o Alan Ruschel deve ser anunciado aí como o grande reforço aí já para a lateral esquerda do Cruzeiro. Na temporada, ele foi campeão com o Chapecoense. Agora, se assustou o América, deveria ter assustado o Cruzeiro também. Ou será que ele pediu menos para o Cruzeiro, hein, Toscano? Pois é. Antes, deixa eu fazer uma observação. Cobrando aí, o pessoal está cobrando animação, empolgação do Felipe Conceição. Se empolgação também ganhasse o jogo, o Atlético já era campeão às 10 rodadas, né? Porque o São Paulo, ele é pilhado em 330. Eu vejo a situação do Cruzeiro gravíssima. Porque quando um dirigente como o André Mazzucco reconhece que o salário vai atrasar, isso para mim não cabe justificativo. Ah, mas um grande número de clubes do futebol brasileiro é assim. Mas estão todos errados. Então, o que tinha que fazer é o seguinte? Para. Essa questão do salário é fundamental, não só para o jogador, mas para todos os funcionários. Acerta. A partir desse momento, você passa a ter, além do crédito financeiro, você tem o crédito moral para amanhã chegar para um jogador, olha, nós vamos poder te oferecer X, mas uma coisa eu te garanto, lá o mês tem 30 dias. E vai ter muito jogador que vai topar isso aí. Então, eu não sei se essa história do Alain Rucho, pegando como exemplo, se ele pediu mais ou menos para o Cruzeiro. Agora, se ele vai ganhar um ou vai ganhar um milhão, ele sabe, ele está vindo, sabendo que esse um ou um milhão vai atrasar, segundo o próprio dirigente. Enquanto o Cruzeiro e todos os clubes na situação do Cruzeiro não tomarem essa decisão fria, calculista, mas que tem que ser tomada de vamos arrumar a casa, ah, vai ficar X anos sem ganhar nada, sem ganhar título, paciência, porque depois que estabilizar o Flamengo, o exemplo está aí muito próximo. Tá certo, tá aí o Toscana então opinando sobre essa contratação do Alain Rucho, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.